Sem falsos pudores Você diz que me ama Mas nunca me esconde Antigos amores Também não sou santo Porque esses casos de amor Que eu vivi foram tantos Mas quando eu te amo Parece que todo passado se vai E só fico presente E quando nos damos É tudo igual ao que a gente já fez Mas é tão diferente Talvez seja bom assim Pois nessas lições que a vida ensinou Você sabe o que a gente quer Você aprendeu que é na pele, é no corpo Que a chama se acende E tua inocência é não fazer nada Sem amor Não tenho ciúme Pra mim é bastante você me abraçar E dizer que me ama O meu universo em prosa e verso é contigo na cama Tem coisas erradas Que acabam dando certo Gosto Gosto Quando eu sinto teus negros cabelos passando em meu rosto Essa pele morena que eu vejo sentindo teu gosto Nessa boca macia onde eu provo o veneno do amor Quero Quero Esse gozo infinito que junta nós dois Num momento Que não pede mais nada depois E é só sentimento É assim que eu quero você E que você me ama Mas quando eu te amo Parece que todo passado se vai E só fico presente E quando nos damos É tudo igual ao que a gente já fez Mas é tão diferente Talvez seja bom assim Pois nessas lições que a vida ensinou Você sabe o que a gente quer Você aprendeu que é na pele, é no corpo Que a chama se acende E tua inocência é não fazer nada Sem amor Não tenho ciúme Pra mim é bastante Você me abraçar E dizer que me ama O meu universo em prosa e verso é contigo na cama Tem coisas erradas Que acabam dando certo Gosto Quando eu sinto Quando eu sinto teus negros cabelos passando em meu rosto Essa pele morena que eu vejo sentindo teu gosto Nessa boca macia onde eu provo O veneno do amor Quero Quero Esse gozo infinito que junta nós dois num momento Que não pede mais nada depois E é só sentimento É assim que eu quero você E que você me ama Gosto Quando eu sinto teus negros cabelos passando em meu rosto Essa pele morena que eu vejo sentindo teu gosto Nessa boca macia onde eu provo O veneno do amor Quero Quero Esse gozo infinito que junta nós dois num momento